O início é exaltar Com Deus o alto e o Senhor O mistério de sua dor Cristo em ti se revelou Ó comigo este nome é Ó comigo este nome é O nome de Jesus Ó comigo este nome é Maior que tudo ele é Ó comigo este nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó com maravilhoso é Ó com maravilhoso é O nome de Jesus Meu Deus Ó com maravilhoso é O nome de Jesus Ó com maravilhoso é O nome de Jesus T.J. Crisinho P.J. Crisinho T.J. Crisinho E esse sim faz a festa A morte vencestes O vento rompestes A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Viva estás És imensível Inigualável Hoje e pra sempre Queirarás Seu é o reino E tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é